Eu coloquei um anúncio no fórum de uma comunidade procurando um guitarrista E o Kevin foi a única pessoa que respondeu Ele tá 100% comprometido com a nossa causa O que eu diria é que é muito mais do que a maioria dos músicos que eu conheço Eu posso ouvir alguma? Merda 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 Merda